Fala, galera! O Abrindo Jogo tá no ar, a semana tá começando. Hoje é 14 de junho, hein? Pra você que tá ligado com a gente, muito obrigado sempre pela sua audiência. Começou o Abrindo Jogo, bate-papo, informação, opinião e, é claro, sempre não pode faltar o bom humor, destacando aqui os times da capital mineira, o esporte em Minas, no Brasil e no mundo. Vamos começar então, hein? Por Atlético. Atlético venceu mais uma no campeonato e era com a sensação do Brasil. Todo mundo fala do campeão paulista, ou continua falando, né? Da sensação do ano de Hernan Crespo, o Atlético parou o São Paulo. São Paulo não arrumou nada no Mineirão e o Galo venceu 1 a 0. Tem também o América. América, América. Toma jeito, América. Série A é diferente e pode ficar sem o Lisca, hein? Discurso de ontem achei meio esquisito do Lisca na sua coletiva. A gente vai aqui, inclusive, trazer as palavras do técnico Lisca no Abrindo Jogo. E tem o Cruzeiro. Gente, tem que tomar jeito. O gol que o José fez, o que é aquilo? Não tem condição. Moza vai ter muito trabalho, mas vai pegar uma Ponte Preta, ó, diria o Pedrão lá em casa. Quim, 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 quim. Tá mal, hein? Ponte Preta tá mal. Tem a chance o Cruzeiro de, quem sabe, engatar. É a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Seleção Brasileira, que pegou uma Venezuela destroçada lá, sem 13 jogadores. Tudo com Covid, né? Na Copa América. Venceu com tranquilidade e o Neymar está só subindo nas marcas. Está a 10 gols de Pelé, o Neymar. E aí tá, inclusive, tema da enquete de hoje aqui do programa. Participe com a gente 31996428473. Tem Instagram e Twitter pra você participar. Arroba Abrindo Jogo TVH. E olha, tudo isso fica aqui embaixo, ó. Na nossa reguinha, nas redes sociais. E pra você que nos assiste aqui pela TV Horizonte, canal 30.1, muito obrigado pela sua audiência. Mas temos aqui mais opções pra você, hein? Tem o YouTube, que você entra lá e digita TV Horizonte ao vivo, automaticamente já consegue assistir. E também tem o aplicativo. O aplicativo que tá na tela pra você baixar aí, ó. Mais fácil ainda, gente. É muito fácil. O aplicativo é bem fácil de mexer. Você baixa aí no seu smartphone, no seu tablet, digita lá na loja de aplicativos Rede Catedral. E aí você pode ter na palma da sua mão a programação da TV Horizonte e também da Rádio América aqui da nossa Rede Catedral, ok? Vamos ao nosso time de comentaristas de segunda-feira. Você já conhece? Vamos começar com ela, Natália Fiuza, grande Nath. Passou o dia dos namorados trabalhando. Eu falei, gente, gente. Essa Natália deixou o rapaz na mão, Natália. Ô, meu Deus do céu. Boa tarde, Paulinho. Um abraço pra você e pra todo mundo que tá nos acompanhando também, pro Fábio Vital e pro Vitor Martins. Como diria o Muricy Ramalho, aqui é trabalho, né, Paulinho? Não tem essa de dia dos namorados, não. O Cruzeiro tava lá em campo e a gente tava lá cobrindo. Infelizmente, queria não ter visto aquele gol contra do Josef, mas fui obrigada. Pelo menos o Cruzeiro saiu de lá com um pontinho que já é alguma coisa, né? Como diria o Mozart, vamos tentar ver o copo meio cheio e não meio vazio. É isso aí. Mozart falou sobre isso na coletiva. Tem que pegar pelo lado positivo mesmo, né, senhor Fábio Vital? Tem que pegar pelo lado positivo. Falar em lado positivo, já tem dois finais de semana que o lado positivo de Minas tem sido o Atlético. E o senhor esteve lá, Vital. Na vitória, o Atlético parou o São Paulo? Boa tarde, Azeredo. Natália Fiuza, Vitor Martins, você que nos acompanha pela TV Horizonte no abrindo do jogo, começando mais uma semana. Friozinho em BH, né? Comentava mais cedo com a Natália, como esfriou em Belo Horizonte, né? Ontem tivemos um jogo bom no Mineirão, Azeredo. Acompanhamos pela rádio Inconfidência. Você de olho no Maracanã, nós de olho no Mineirão. O Atlético fez o que tinha que fazer, né? Voltar a vencer na Pampulha, começar com o pé direito, né? A campanha em casa. Foi mal na estreia com o Fortaleza. Eu acho que foi um jogo tranquilo, seguro. Apesar da vitória magra, né? O Cuca foi muito feliz na coletiva. O Atlético fez, sim, um jogo seguro. O São Paulo não ameaçou tanto quanto a gente imaginava. O São Paulo também vem mal, né, Paulinho, na competição nacional. Não venceu até aqui. Três rodadas, apenas um empate, duas derrotas. Não vai muito bem o São Paulo no Brasileirão. Muito começo ainda, né? Apenas as primeiras rodadas, mas já dá pra fazer uma leitura prévia aí do que vai ser a competição, né? Muito disputada, como sempre é. E o Atlético, aos poucos, se recuperando. Foram duas vitórias magras contra o Esporte e ontem contra o São Paulo, mas já dá vistas de um Atlético bem melhor pra sequência da competição. Longa jornada vai ter o Galo, né? Não dá pra dizer nada ainda, mas o Atlético é, sim, seguramente um dos candidatos ao título. E ontem mostrou mais uma vez que frente a um grande adversário, que é o São Paulo, se comportou muito bem. É, vou te falar uma coisa. O Hulk tá jogando de bola também. Não tá no gibi, não, viu, gente? O homem tá jogando bola toda a vida, mas tá jogando muito o Hulk, centroavante do Atlético. Ô, Vitor Martins, pra você sobrou o América. E eu tive, acompanhando esse jogo do Maracanã. Eu vou te falar... Não é sobrar, é uma honra fazer o América. Pois é, mas eu digo assim, eu tive fazendo esse jogo, Vitão, e na transmissão eu falei, ô, o América toma jeito, Vitão, ou vai cair muito antes do que imagina. Porque o time do América, ele não fez nem cosquinha no Flamengo B, porque o Flamengo tava sem suas principais estrelas. Se tinha alguma hora, alguma chance do Flamengo perder pro América, que era ontem. Agora, poxa, aquele gol do Muniz lá, o cara deu um giro pra cima do balma, aquilo ali, é... Giro de fraldinha infantil. Não pode, Vitão, não pode. Você que é zagueiro, zagueiro, raiz. O camarada dominou a bola, girou ali, Vitão. O que você vai fazer, Vitão? Primeiro, boa tarde, Paulinho, pra Nath também, porque o qual, pô, telespectador, boa noite pra quem acompanha a reprisa e também foi dentro da área, né, Paulinho? O zagueiro foi dentro da área mais complicado. Fora da área, se enfia o pé tranquilamente, ainda mais se você não tiver amarelo. Mas ali a jogada foi dentro da área. No América, o resultado pra mim foi normal. O que assusta é, como você disse aí, foi do primeiro ao último minuto, o Flamengo foi soberano, o América não ameaçou, não foi um obstáculo. O América não foi um obstáculo contra o Flamengo. Esse é o ponto que o América tem que observar aqui. Se você olhar pro Campeonato Brasileiro, o América não tem que mirar os pontos contra o Flamengo e o Maracanã, não, mas tem que mirar uma performance melhor. E isso realmente é o que mais me assusta nesse momento do América. Mais até do que a pontuação. Se você for olhar na tabela mesmo, perder para a trepanaense com o Corinthians em casa e até com o Flamengo, vamos dizer assim, entre aspas. Não, resultados normais com o time do padrão do América voltando pra seriado. E sobre o Lisca, só pra completar o que você citou aí sobre a entrevista dele, a assessoria do América disparou, a mensagem deve ter uns 20 minutos, bem a hora. Vai ter uma coletiva do Lisca com salão daqui a pouco, duas e meia e provavelmente vai ser o fim da linha do Lisca. Um comum acordo que ele já sente que não consegue tirar mais do time o que ele tirava e também abre o caminho pro Internacional, né? Que é o desejo antigo dele. É isso, né? Ele anunciando a saída hoje, que é, mais do que é óbvio agora, né? Coletiva com salão. Pra quê? Vai contratar quem o América? Com todo respeito. Não tem ninguém em vista agora pra falar nada. Ah, não sei, a saída. Tem ninguém no Lisca, gente. Já foi embora, já. É, pois é. Então tá indo pro Internacional. E aí eu vou dizer uma coisa, um nome forte no América, na minha opinião, que começa a ficar é o Felipe Conceição, que tava aí no Cruzeiro há pouco tempo. Sei não. Começa a ficar na bola. Eu acho que até o momento, viu? É aproveitar a chance, pegar alguém que já conhece o trabalho e já passou por ali, sabe? Eu acho que tá juntando tudo isso agora e acredito, né? Não é nem informação, é uma opinião. Acredito que essa troca tá bem próxima de acontecer mesmo. É, também não é informação que eu tô passando aqui, não. É só uma sugestão, vamos dizer assim, pra diretoria americana. Vamos trazer o Brasil, então? Vem o senhor Venezuela ontem 3x0. Põe na tela, porque o Neymar chegou aos 67 gols com a Amarelinha, hein? Está 10 gols de empatar com o Rey, com o Pelé. Olha o Brasil chegando aí, Marquinhos, abriu um a zero pro time do Brasil. O jogo ontem foi transmitido pelo SBT, né? Depois pênalti em cima do Danilo, lateral da Juventus. Neymar, naquele estilo Neymar de cobrar, olhando sempre pro goleiro, não olha pra bola, né? E aí o goleiro mexeu, ele bate no outro canto. Neymar bateu, fez 2x0, chegou aos 67 gols. E aí depois o Gabigol desencantou, de peito. Está aí o Gabigol, ex-cunhado do Neymar, né? Agora estão ali os dois, ali de meio que de peito, barriga, peito mesmo, né? Fez o Gabigol. Quero saber de vocês rapidamente aí da enquete, né? Vocês acham que o Neymar passa o Pelé ainda deste ano? É a enquete de hoje. Sim, não, só ano que vem e não vai passar. E aí, Vital, vai passar o rei e o Neymar? Faltam 10 gols. Eu acho que tem sim, tudo pra passar o rei Pelé, mas longe de ser, né, o rei Pelé, de ter o futebol que teve o Pelé. E essa bagunça, né, que é a carreira do Neymar, que é muito midiática, que às vezes fica mais no extra-campo do que dentro do campo, é sem dúvida ainda o principal jogador brasileiro em atividade, mas nem de longe é o atleta que a gente imagina que ele poderia ser. Pelo menos que eu imagino, né? Se o Neymar tivesse uma gestão de carreira melhor, tivesse um foco em carreira melhor do que apresentou até aqui, seria realmente um jogador muito diferente, teria sido eleito o melhor do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a gestão da carreira e o comprometimento dele com a própria carreira deixa muito a desejar. E aí, Nath, vai passar esse ano ou não? Vai passar, viu, Paulinho? Acho que com tranquilidade, principalmente porque o Brasil está vencendo os adversários aqui da América do Sul com muita tranquilidade, né? E ele está jogando num esquema agora com maior liberdade, então acho que vai passar, mas é aquilo, épocas diferentes, jogadores completamente diferentes, não cabe muito a comparação, o que cabe é o Neymar continuar crescendo para ser o grande nome da seleção na Copa de 2022. E aí, Vitão, passa esse ano ou só ano que vem? Vai passar esse ano que o Brasil tem um monte de baba pela frente. Ontem eu consegui ver 10 minutos do jogo, não consegui ver mais um time horroroso da Venezuela, 3x0, foi até vexatório pela seleção brasileira, pelo time do Brasil tinha a Venezuela toda em frangalhos. E só um complemento da informação aí, o Pelé, em toda a carreira, disputou 14 jogos pela seleção. E o Neymar ontem chegou a 106. A seleção brasileira hoje, qualquer seleção, as seleções jogam muito mais do que antigamente. Então isso também favorece muito o Neymar e a seleção caça-nico, eu vivo pegando esse monte de amontoado aí na Ásia, na África, né? Isso aí favorece muito essa numeração do Neymar agora, né? É, é verdade. Bom, tivemos outros jogos da Copa América, põe na tela para a gente. Acontecendo, na verdade tivemos outro jogo, né? Colômbia venceu o Equador. E a gente vai ver agora os jogos que teremos hoje da Copa América. Segunda-feira, seis da noite, tem Argentina e Chile. Bom jogo, hein? Para assistir esse Argentina e Chile. Já tivemos aí na rodada anterior, né? Nas eliminatórias. E Paraguai e Bolívia, às nove da noite, nessa primeira rodada hoje, na Copa América aqui do Brasil. E também Euro, vamos falar de Euro. 2021, final de semana aí com a primeira rodada. Olha os jogos aí, ó. Turquia 0 e Itália 3, foi na sexta. Paz de Gares 1, Suíça 1, foi no sábado. Dinamarca 0, Finlândia 1. Esse jogo aí teve a questão do Erics, né? Que, graças a Deus, se recuperou. Teve um mau súbito durante o jogo. Bélgica... Houve uma acusação grave hoje, viu, Paulo? Eu disse isso aí. Como é que é? O Peter Schmeich, que é pai do Kasper Schmeich, o goleiro legendário, goleiro dinamarquês, o Daniel 92, que jogou pelo Manchester, disse que a seleção dinamarquês foi obrigada pela UE a voltar para o campo, tá? É a demisa que ele fez hoje. Tá aí, então, a declaração importante. Bélgica 3, Rússia 0, Inglaterra 1, Croácia 0, Áustria 3 a 1 na Macedônia, Holanda 3 a 2 na Ucrânia, e a República Tcheca, hoje pela manhã, venceu a Escócia 2 a 0, primeira rodada da Euro. Um golaço. Pra fazer o gol do meio de campo, Paulinho. Golaço, foi um golaço. Um golaço da República Tcheca, mas foi um golaço, um golaço. Foi o primeiro gol. Pela distância e pela curva, depois na bola. Foi o segundo. Exatamente. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais Abrindo Jogo aqui para você. Abertura 3, Rússia 0, Inglaterra 3, Rússia 0, Inglaterra 3, Rússia 0, Inglaterra 5, 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 Rússia 0, Inglaterra 5,